Após as fortes chuvas que atingiram o município, funcionários da Secretaria Municipal de Habitação e da Defesa Civil fizeram visitas aos apartamentos que foram afetados, aqui no oroteamento Viver Melhor em Itaboraí. A Defesa Civil Municipal Itaboraí está no local, fazendo uma vistoria estrutural detalhada de tudo que aconteceu com a chuva de ontem, foi uma chuva atípica, trouxe muitos transtornos para o município todo, mas a gente está vistoriando para que seja repassado para a empresa que realizou a construção para que sejam tomadas as medidas cabíveis. Então a gente vai fazer uma vistoria em todas as casas, em todos os apartamentos que tiveram problemas devido às chuvas e vamos cobrar medidas com a empresa para que seja solucionado o mais rápido possível e essas famílias não venham ser mais prejudicadas do que elas já foram com a chuva de ontem.